Fala, Negrão Tá vindo de carro agora pro serviço? E aí, eu Fala, Serginho Fala, meu povo, galerista Estamos saindo aqui do Sérgio, cabeleireiro E eu nem conto pra vocês o que aconteceu comigo Vamos pra vinheta Depois da vinheta eu conto pra vocês Mais uma das peripécias do Dr. Corey Ok, ok, ok Vem de mim, vinheta, querida Então, né, cara? Cortar o cabelo Já cortei o cabelo, já estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou lhe pedir perdão Então, eu vim cortar o cabelo Coloquei o celular Minha GoFone aqui no capacete Estou lindo, né? Estou lindo, lindo, lindo Gravando, falando, coisando E vocês acreditam que não Apertei o botão de gravar? Que nem os caras falam nos vídeos que usam GoPro, né? Está gravando? Como é que é? Está piscando, está gravando Está piscando, está gravando Então, está piscando, está gravando E vai nessa E eu pensei que estava gravando e vim O Todd está morando aí, gente Quem lembra do Todd? Vou colocar um vídeo do Todd aí Pra vocês saberem quem é o Todd Pra vocês se lembrarem do Todd Eu não estou com seta ligada Então, vamos reto Está verde, nós vai Está verde, nós vai Eu não vou embora por onde eu vim, não Da outra vez que eu vier cortar o meu cabelo Eu vou mostrar pra vocês o trajeto que eu fiz Agora tem que dar certo Caminhão está dando certo Caminhão dá certo, né? Caminhão, ônibus, geralmente dá Agora carro, moto Essas coisas assim Coisa particular É mais complicado Não dá certo Vem uma galera de lá Dá pra ir, né? Duas mãos aqui Depois que viram uma lá Agora tem que dar seta pra direita Pra direita Por que que os carros viram tanto assim? Por que que você veio Meio da rua assim, filhote? Vim num carro ali Eu vou dar seta pra cá Sai aqui, vim num carro ali Mas dá tempo Entramos pra cá já era O caminhão dando seta Porque é agora, filho Ele já não virou lá E já entrou lá embaixo Mas tudo bem Tá dando certo, filho Eu vou Eu vou passar pela rua Que a gente passa toda noite Pra vocês saberem como que ela é de dia Tá certo? Ó, deram um trato aqui Não tinha essa rotatória aqui não, hein? Ô, bonito, hein? Agora tem que dar seta pra direita Que eu vou virar direita Ó, o buraco E aí, caminhão? Dando seta na hora de virar? Tem que dar seta antes Pra saber que você vai virar, filho? Se eu ir reto aqui Eu passo na rua de cima do Seat Mas nós vamos virar um pouquinho antes Carro, eu tô de boa, hein? Não vem querer, ó, o caminhão Eu não sei Esse cara desse caminhão Ele só dá seta na hora que ele Começa a mexer o volante Eu acho que esse caminhão dele aí É programado, hein? É programado pra O que tá acontecendo Tô escutando um zoadinho aqui Da minha orelha Que tá pegando Bom, deu distância ali Tá, beleza Oi, dona Ah, é um negócio virado aqui Procalha, céu Quando ficar verde, nós vai Nós só vai no verde, hein? O carro também só vai no verde Não é moto que fica rasgando Fica rasgando Antes do final ficar vermelho Então, gente Fui, falei Mostrei os negócios Falei as coisas que era pra falar Aí, a hora que eu cheguei lá Eu tirei o capacete Eu vi a tela apagada Falei Não está gravando Não está gravando Não está gravando Só tem que prestar atenção A rua que eu subo Pra não subir a rua errada, hein? Olha, tá verde, gente Vamos, no verde nós vai É essa, não? Ai, caramba, não Não é essa, não Esse daqui passa do lado do Essa daqui, ó É, essa No verde nós vai Então, nós só dá seta aqui Já vira, né? Seta pra direita E vamos que vamos Vamos que vamos Pessoal Ei, retornos Vou dar um abraço Pro Pro Insta Aparecido Só que é o seguinte Eu peguei essa rua aqui, tá? E quando eu vou embora Pra casa Geralmente vocês conhecem O trecho dela O trecho que vocês conhecem Dela É daqui Daqui, ó Descruzamento aqui pra cima É daqui pra cima Agora nós estamos Ah, mas eu já mostrei De vocês de dia, né? Olha, calma Carreiro E nem tá dando seta Que vai sair Eu vou saber que você vai sair, filho Tomar no nariz, viu? Já mostrei pra vocês Aqui de dia, sim Ou não Sei lá Acho que já Já passei ali Essa daqui é a Duque de Caxias Já fiz um vídeo Sobre a Duque Vou deixar aí no card Pra vocês verem Acompanha Vê esse vídeo da Duque aí Por favor, gente Eu vou deixar no final No final do vídeo também Pra vocês verem Tá certo? Hidráulica, elétrica Para fusos, ventiladores Létrica E tudo o que você precisa Para coisar as coisas Alarmes E portarias Ele também faz vigilância Eu tô fazendo propaganda Por quê, hein? Vou cortar esse pedaço do vídeo, né? Eu não preciso fazer Não, eu não posso fazer propaganda Eu cortei o pedaço do vídeo aí Porque eu tava lendo As coisas que estavam ali Na empresa ali Mas eu vou fazer propaganda Pros caras Ninguém vai ver, mãe Vai que alguém vê aí, né? Não, 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 não Se passar passando assim Beleza, mas Ficar falando das coisas aí Também não, né? Ikebana Ikebana é o quê, hein? Comida chinesa, japonesa E aí, tio? Anda na faixa, tio Eu não sei Eu tenho um negócio com faixa, gente Eu gosto de andar na faixa Porque se alguém Atropelar eu Jogar eu pra cima E eu cair no chão Pelo menos eu tô na faixa Mas só vai no verde, carro Não vem me apressar, não, hein? Ó, ficou verde, nós vai No verde, nós vai Lá, 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 lá Gente, mas é uma buraqueira Nesse pedaço aqui O duro que o lugar Que é o central da faixa Que é o certo Onde você tem que andar Pra evitar qualquer acidente Naquela quadra ali O meio é tudo danado E a parte onde os carros Ficam estacionados Que é legal Então não dá pra enenê Não dá pra enenê Não dá pra enenê Dá uma bolacha? Dona, a dona tá comendo bolacha Como disse o Nilson Que já falou Que ele também gosta de Sempre que ele Tá caminhando Passa em algum lugar Ele come umas bolachas Recheadas, bolacha Biscoito, sei lá Esse negócio de bolacha Biscoito Eu vou pelo pacote O que tiver escrito No pacote é o que é Porque quem faz Que manda, né? Não é nós Que vamos decinear Ah, não É bolacha recheada Mas tá escrito Biscoito recheado Por que você vai falar bolacha? É, não dá pra entender Aí os caras criam As polêmicas, né? É, a polêmica A bolacha Eita Tá tendo ali na escola O rapaz tá cheio de gente Eu vou passar por aqui Só pra ver Olha aqui Dá tempo aqui Ali tem que esperar Igreja Nossa Senhora de Fátima Avenida Das Mangueiras Dá tempo? Não, não dá, não Dá, mas eu tenho que segurar ali O cara deu seta agora Agora dá Aqui tem uma depressão Vai tá olhando pra mim Por quê? Eu tô cagado Vou na casa Tá cheio de gente O que que será que tá acontecendo, hein? Vamos ver o que que é Se dá pra saber O que que tá pegando O que que tá pegando? Não é Enem, né? Não, Enem não é, não Não dá pra saber O que que tá acontecendo aqui Eu sei que tem bastante gente É, não dá pra saber O que que é, não É, tem bastante gente, hein? Tem uns namorando Tem uns no celular Tem uns coisando Coisando não Coisando não, né? É, outro dia eu passei numa rua aqui Eu vou passar nela de novo Pra mostrar pra vocês É, lembra a rua que eu falei Que eu e meu amigo A gente fazia uns manobras Na bicicleta Que a rua era de Parelilipúlpites Ó, vai virar Então eu posso passar por aqui, né? Não vai dar beijada não, né? Então tá beleza Se não tá ficando vermelho ali Então nós esperamos Ó, belezinha Baby Kids Ah, eu gostei do nome da loja Bebezinha Vamos ficar daqui, né? É bebezinha não Belezinha Vamos ficar do lado de cá Esperar Ó, o bar que tava Aquele dia coisado É aquele ali Ó, como que é o nome do bar? Mudo Mude Tudo Ei lá Laranja Vermelho No verde Eu só vou no verde No verde nós vai? No verde nós vai Rudy Eu acho que é Rudy o nome do bar É Rudy Rudy, restaurante e bar Hum Põe o nome de restaurante primeiro Só pra dar uma, né? Descaracterizada do boteco de classe Ah É um boteco de classe Ele não deixa de ser um boteco Só que é um boteco que, né? Você não vai chegar lá e falar Ó, me dá uma Me dá uma meiota aí Ó, me dá uma meiota aí Me dá uma misturada Ha, 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 ha Ela não vai chegar ali E pedir uma misturada, né? Ela fala assim, ó Me dá um duplo aí Sem gelo É, desse jeito Que presta com o negócio Tá certo, ó Tá certo, ó Um dia eu vi um vídeo Do negócio de lava Desses lava e seca aí, ó O que aconteceu? O cara Antes de começar a limpeza O cara foi Ter um negócio pra assim no carro Então o cara foi Abrir ele Pra não coisar Só que a porta tava aberta O tio começou a andar Começou a andar Dobrou a porta pra frente Se arregaçou a porta do cara Mas na verdade Tá vendo? Nós vai Calma, tio Não entra, hein? Não entra Senão tem que parar Aí ele ferrou Olha o quebra Esse não quebra a mola Esse destrói a mola Caramba, viu? Minha moto já não tá Olha Calma, filho Olha Pode ver se tá vindo alguém Com carma O certo seria Quem tá numa distância Esperar, né? Parar o trânsito Pra amanhã sair Eu faço isso Eu tô indo aqui Alguém vai sair ali Eu seguro aqui, ó Pelo menos do meu lado Eu seguro aqui E ela Ah, não é nessa não É nessa sim É nessa que nós desce Olha Você viu o mato Buraco na fita Ai, nego Não tá nem vendo, hein? Ela tá passando por cima do buraco Que tu não quer nem saber Colocar aqui na No neutro e descer Aqui do meu lado direito No meio da quadra Do lado esquerdo Tem uma empresa que Onde eu faço as camisas do Gore? As primeiras camisas do Gore Eu fiz aí Agora eu vou fazer uma camisa Lá no LLM Negócio assim, digital Porque lá ele faz Na camisa de algodão Entendeu? Aí pode lavar Pode coisar Que não tem problema Ah, morreu? Jararaca Ela morreu Mas como é tudo descido Ah, a rua que eu passei Aquele dia à noite Até falei do mato ali Pra ver se vocês lembravam Essas ruas que eu tenho que segurar Pra ver se não vem ninguém Eu nem vou ligar Só vou ligar Pra chegar na linha Aí um carro ali, ó Coceira aqui na boca agora Posso coçar? Não posso E aí, pombinha querida Que você tá caçando aí Não tem nada pra você comer não, filha Você tem que ir lá na praça Lá na praça Vocês dão pipoca Pipoca de graça Na praça Antes aqui Quando eu não era criança Que nós íamos pra escola A quadra de cima Aqui Atrás dessas casas Que era tudo mato Agora É tudo coisado É tudo civilizado Hoje eu posso chegar em casa, né? Tá claro Aí eu ia ligar a moto Eu ligo a moto Ou eu ligo no tranco? Vou ligar a moto, vai Aqui é onde eu passo todo dia Mas não é passo de noite, né? Vocês não vê quase nada Aí nós chegamos lá no hashtag linha do trem Eu vou passar no bico do hashtag escuridão Hashtag escuridão O cara tomando uso Ele é bobadão Mas eu acho que ele não tá bebendo Será que esses caras disfarçam? Põem cerveja naquele negócio pra beber E falar Andar com os braços abertos Com as asas coisadas Que nem frango As asas abertas Que nem frango Aqui nós vira, né? Ó, se eu ir reto aqui É hashtag escuridão Mas o negócio meu é pra cá Meu negócio é pra cá Hashtag linha do trem Eu preciso Tem um O meu amigo do Super anos 80 Me ofereceu um outro motopé Eu vou aceitar, hein? Ele me ofereceu um motopé Eu vou aceitar um motopé Aqui ele me ofereceu Ó, Ricardinho E aí, Ricard? E aí, irmão Beleza, mano E aí, primo? Quando ele conhece a gente Ele fala E aí, primo? Ah, igual do Ah, não, não é não Sei que era igual do Aero Motocara Aqui que eu me dei conta Do Olha, olha a rua Se o motopé Ativesse na rua Dava pra ver Eu acho que foi o cara mesmo Foi os caras Do negócio da energia Que pegou o motopé Foi eles mesmo Eu ainda tô na esperança No motopé Mas eu vou Falar com os anos 80 Que eu vou querer o motopé Que ele vai me dar Apertei a buzina 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 Tem duas buzinas Por que só tá fazendo Barulho de uma Estamos chegando em casa De volta Faz uns 10 minutos Olha o buraco Eu arrumei antes de sair Isso daqui E por que que ninguém vem Olha lá Olha o embaixo Não tá? Eu tô apertando É minha mulher Eu vou filmar ela Eu vou filmar ela só de raiva Porque ela falou que ia vir Coisar e não veio Fala Você tá filmando? Não Eu sou youtuber Eu não tô filmando nada Tá desligada E se aparecer o seu Eu deixo o coisado A tela Eu apertei a buzina Eu apertei um monte de vezes Por isso que eu bati Eu fiquei olhando lá O seu irmão Você levantou Coisou lá no sofá Eu falei Não Não tá tocando Você cortou o cabelo? Por que? Eu fui cortar o cabelo Não fui?